Fala meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou o Ejnice, e hoje, nesse histórico onde o Facebook, o Instagram e o WhatsApp caíram, a gente tem uma peça em miniatura, eu sei que eu queria muito ter anunciado tudo isso, quanto a excelência para vocês, a peça e tal, eu ia postar o vídeo mais cedo, só que o que aconteceu galera, é que não deu para postar mais cedo, o vídeo está saindo agora, e eu espero de todo o coração que vocês entendam que não deu para postar mais cedo, Mas vamos lá, a peça é esse vestidinho lindo, maravilhoso, e eu quero fazê-la em miniatura, na verdade não é que eu quero galera, é que eu vou fazer em miniatura, essa é uma peça um pouco mais simples de ser executada, é um vestido tipo saída de praia, e que é super bonitinho e fácil de fazer, é uma peça bem básica, com um acabamento bem simples, e que dá para a gente fazer em miniatura, as outras peças eu postei o vídeo mais cedo falando a respeito do que aconteceu, E eu falei que as outras peças que são em tamanho real, eu vou fazer, elas vão sair mais para frente, tá, não vai sair hoje nem amanhã, daqui para o final de semana sai mais algum vídeo delas, tá bom, Eu tenho que adiantar, então já deixa o like, se inscreve, compartilha, e bora comer e fazer crochê, deixa eu explicar para vocês uma coisa galera, por mais que o cardápio da vassoura não esteja atrapalhando no vídeo, Se tiver eu vou ter que gravar de novo, então vocês não vão ver essa parte, e aqui é o seguinte, esse vestido me chegou pelo Facebook, ainda existia Facebook, Facebook não funcionava, já tentava ter de ficar louco, E olha só, esse vestido ele começa por esse square pequenininho, é trabalhar num quadrado até ter medido o quadril, e aí você vai trabalhar as costas também com outro quadrado, Fechar as laterais, trabalhar o tubo para cima, para formar o decote, e trabalhar a saia no comprimento que desejar, também dá para colocar fenda, colocar mais largura na saia, De acordo com o que você achar melhor, aqui em cima do ombro são feitas as alças largas de ponto alto, e em seguida trabalhado esses babados de ponto alto duplo ou alto triplo, Aí a escolha é sua também, do ponto que você vai colocar, tá bom, na barra também tem uma carreirinha de ponto alto, olha, eu fechei na barra do vestido, E é um vestido bem interessante para a gente fazer, que linha que eu devo usar? Eu sempre falo que a linha é a linha da sua preferência, No caso desse vestido, a linha que você vai usar, ela não vai ter muita alteração no produto final, você tanto pode usar um fio de 151 tags, Como pode usar um fio de 295, ou 300, ou mais tags, aí a escolha é tua, tá bom? Não obrigatoriamente você tem que usar fio Anny, ou então usar fio Bella Fashion, ou Pinguim, sei lá, o fio da sua preferência, Nesse caso a peça tem que ser feita com um fio que você se sinta confortável de trabalhar, Conselho, legal? Vou falar para vocês, o fio de 151 tags está mais em conta, você compra um novembro com mil metros, Com mais ou menos o mesmo preço, um novembro e quinhentos, o fio de mil metros rende mais do que um novembro e quinhentos metros, É uma questão de lógica aí na hora de você fazer a conta, tá? E medidas que a gente precisa para fazer esse vestido, medida número um que eu preciso, medida do quadril, Toda a minha peça vai se basear com a medida do meu quadril, e aí é só você trabalhar a partir dela, a medida do quadril, E depois você vai trabalhar o restante da peça, o comprimento do vestido, você é quem vai determinar, Ah, mas eu olhei aqui e não vi descendo, olha só, tá vendo aqui onde começa a florzinha do centro do square? Você vai trabalhar ela quase no quadrado, até que esse quadrado tenha a medida do teu quadril, Para fazer a parte de cima, você pode fazer diminuindo, você pode fazer aqui começando com quatro pontos, E para ajustar você pode diminuir para três, ou para dois, acordo com a sua preferência, E para baixo, para fazer a saia descendo o comprimento do vestido, você pode aumentar para três, para quatro, Para quantos pontos você quiser, até ter o comprimento do vestido. Esse vestido também permite você fazer o longo e dar um formato mais sereia na saia, Até porque você tem a possibilidade, como a gente vai trabalhar com bloquinhos, os bloquinhos alternados, Tem essa possibilidade mais fácil, e aqui em cima você também pode diminuir um pouco a alça, Deixar a alça mais curta, esse da quadrado também está muito em alta, e vale a pena para quem quiser um vestir. Medida do quadril é a medida básica, principal, medida do busto, e o comprimento do vestido. No caso desse vestido, eu sugiro que você faça o comprimento de cima do ombro, até onde você quer que o vestido fique. Mais uma dica, sempre que você for pegar o comprimento da peça do seu cliente, Você deve fazer a medição indo por cima do corpo, não coloca a fita médica na lateral, A lateral do corpo não tem curva, tem a curva do quadril, mas não é tanto assim, você já pegou a medida da largura. O comprimento você tem que ver com ele aqui, por cima do seio, e descer em linha reta. Porque você tem que acompanhar todas as curvaturas que tiver na frente e atrás e tudo mais, tá bom? Existem algumas costureiras mais antigas, que tanto pegavam o comprimento da frente, como das costas para fazer. Aí se a patroa tiver uma, as partes das costas são mais volumosas, aconselho, tá minha querida? Senão vai ficar meio estranho, se tiver puxando atrás. Aí você faz o comprimento do jeito que você preferir. Essa manga também pode ser trocada. Nesse caso aqui, a manga escolhida foi esse babado. Eu trajei na sensação que essa foto foi mexida no Photoshop. A boca dessa mostra também é extrema, deixa pra lá. Aqui foi trabalhado uma alça de ponto alto larga. E depois trabalhou-se isso aqui em círculo. Se você quiser fazer a manga mais comprida, pode. E eu não aconselho colocar a manga justa. Se você quiser, coloca só a alça sem a manguinha de babado, tá bom? Tá com círculo de praia, porém você pode usar pra festa, pra evento, pra o que você sentir vontade. Galera, complementar uma informação aqui com relação às peças que eu quero trazer no canal. Como eu não sei... Esse vídeo tá saindo agora. Se já tiver voltado no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, beleza, maravilha. Se não, galera, algumas peças que vocês me mandaram que estavam nessas plataformas, eu não tenho como puxar, não tenho como pegar. Então, aqui embaixo na descrição tem o link pra o VK, pra o Discord, pra o Twitter, tá? Eu vou tentar lembrar de colocar nos comentários o link do Telegram. Então, vocês também podem me procurar no Telegram, Sarah Crochet, ou me mandem em algumas dessas outras plataformas, tá bom? Me mandem em todas elas, se possível. Se possível, tá, galera? Não deixa... Não fique em refém só de três plataformas, não. Isso eu já falei faz tempo. Às vezes a gente fica... Ai, não, porque essa é a melhor, essa é a melhor. Todo mundo tem, todo mundo tem. Eu não sei usar a outra. Saia das zonas de conforto, procura outras plataformas, procura outras mídias. Pra quando acontecer, novamente, a gente sabe que o que aconteceu hoje, ninguém tem certeza exatamente do que aconteceu. Mas o fato é que, por 20 minutos mais cedo, ao volto do meio-dia, todas as funções de telecomunicações saíram do ar, né? De telefonia e internet foram retiradas do ar por 20 minutos, hoje. Em alguns lugares isso foi notado aqui, onde eu moro não foi notado de jeito de maneira, ficou tudo normal. E a gente não sabe se isso vai acontecer novamente. Não é a primeira vez que o Facebook e o WhatsApp saem do ar, mas é a primeira vez que o Instagram vai de banar a família aí na história. E a gente precisa ter outras alternativas, tá? Por isso que eu estou em todas as redes sociais existentes, que eu gostei de usar, né? Então, vocês aqui embaixo também mandem em outras redes sociais. Se você me mandou um pedido urgente, que eu não fiz ainda, me manda de novo, por favor, tá? Só que me manda no Discord, me manda no Instagram, ou... que Instagram, galera? Me manda no Discord, me manda no VK, me manda no Twitter, me manda em outros lugares, tá, galera? Por favor. Não vamos ficar refém disso, não, porque hoje eu me vi refém, porque eu não tenho condições de pegar. Tem duas peças que estão no meu Instagram que eu não tive condições de puxar para mostrar para vocês aqui o passo a passo dela hoje, que era um top, um é um cropped, e a outra é um shortinho, um vestido que ela me impediu, muito bonito também, que eu não tenho como trazer para vocês, porque está preso lá no Instagram e eu não tenho como entrar no Instagram. E é isso. Tá bom? Obrigada pelo carinho, presta atenção, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.